um grito bem alto, mando tomar mesmo, uma vez eu, não sei se você no mundo de roupa né, que é só daqui mesmo desse episódio que uma pessoa falou um negócio lá, não sei se foi ao Kauan direcionado pro Kauan e você lá na vida, não foi? eu vi, eu vi, o Rafael falou ele falou, olha aquele gayzinho ali, olha já vai ali, quero tirar uma foto com ele naquele gayzinho poxa, quando você não gosta da pessoa, você não curta você não segue, você não faça nada fique neutro e chegando na parte do Kauan, hoje o Kauan é muito respeitado eu acho que não foi sempre assim vamos ser sinceros, não foi hoje graças a não só o Kauan, mas as pessoas que querem ser quem elas devem ser não só o Kauan, como a Bianca, como o Carlos, como o Lucas como todo mundo que não é o que a sociedade quer que ela seja, e sim o que ela quer ser, só isso, eu acho que recebeu muitas pedradas e como foi pra você amadurecer como mãe amadurecer o Kauan, que é a vida ia bater nele, mas ele continuava forte, que tinha uma mãe que apoiava, como foi assim é aquela coisa, desde criança quando o Kauan começou a ser gravado, o Carlinho, começou da família me criticar a família mesmo? a família, da parte do não queria, sim, não queria eu digo direto, que tem que ir de fora mas não a família tá levando o menino pro mau caminho já peguei tanta das brigas já discuti com tanto eu sempre falo uma coisa, uma pessoa que ignora uma pessoa que deixa, assim, porque querem ser o que a pessoa não é então, o Kauan, eu sempre falo que ele pode ser o que ele quiser ser mas uma pessoa da família chegar e criticar, então ela não ama e uma coisa que é muito importante porque se você não tiver uma base, né um alicerce forte você cai e a família, ela precisa apoiar então, ela precisa se a família dizer uma coisa dessa como é que fica psicológico? machuca, machuca porque, preto desconhecido eu não vou fechar a porta, ele não vai estar lá dentro da minha casa, Paquinha ele vai estar fora ele que se foda lá e se ele passou nessa rua, eu passo por essa você vai lá no celular, você vai lá e por quê? ouvir isso de fora, tudo bem tá dentro eu sentei, o cara tá almoçando comigo o cara que fala mal de mim, entendeu? eu acho absurdo como é que fala ah, isso, isso, aquilo, isso, aquilo ah, eu odeio como que a pessoa odeia? então nunca amou uma pessoa que odeia um filho que saiu do seu ventre só porque ele não é o que ela se odeia um ser humano um ser humano sem ser um filho já é difícil não, amor porque o amor é pra vida inteira não tem esse limite só porque mudou pra gay ou lésbica não existe isso eu digo sempre que você tem que amar a pessoa e não o que ela faz não o que ela faz entendeu? se a pessoa se tornou não significa que você vai deixar de amar sim a família tem que estar ali a papaiar é lógico entendeu? e tem que amar ainda mais porque vai saber que porque vai ter os problemas da vida lá fora então a gente tem que ir dentro de casa né? sempre agarrar e segurar eu tô com ele até o final aí nesse momento a família dizia assim você tá levando pro meu caminho bicho, você não tá vendo isso não é que seu filho vai ser isso, aquilo meu filho pode ser o que ele quiser ser eu sou mãe, tô aqui pra apoiar o que ele quiser ser porque mãe que é mãe apoia seu filho é lógico e eu sou essa mãe, tia, avó, avô qualquer pessoa pode apoiar véi, mas eu digo o seguinte mesmo que você não apoia mas não jogue suas merdas não fale suas bostas é que nem eu falo assim não vomite não vomite suas merdas pros outros é que nem eu falo rapidinho eu não gosto da preta hum, e aí preta eu vou seguir minha vida segue a garota tá jogando né? vomitando coisa nela mano aí é é que nem diz os humilhados serão exaltados aquele que me humilhou vai tá eu vou tá diante do altar você vai tá em pé pra me aplaudir se der errado olha o sucesso que deu hoje então Deus sabe de todas as coisas eu acho que o sucesso dos meninos gente, não é desmerecendo quem é gay quem é hétero não mas a parte de ser gay e ser uma coisa diferente da sociedade eu acho que meio que deu uma evoluída diferente por ser gay e ser um casal gay né? já ajudou muita gente sim, então eu já não acho que seja a homossexualidade mas sim a verdade a verdade ele trouxe isso ele trouxe a verdade então é quando você não assumir que é porque quando o seguidor ele sente que você tá sendo verdadeiro ele sente que você tá sendo transparente entendeu? aí ele sabe que o mogul é daquele jeito sabe que o cão é daquele jeito então dá certo quando a pessoa transpara uma coisa que não é então não dá certo não dá certo entendeu? e aí teve foi recente agora né que ele quis se transformar mesmo como diz a história ele disse assim eu vou seguir ele chegou pra você mãe, vou fazer isso ou ele disse mãe, eu vou não do nada não foi? do nada mas é aquela coisa eu já senti eu já sabia que ia chegar o dia porque mãe a gente sente né eu oro todo dia pelos meus filhos que Deus guie de sabedoria e o proteja sempre que na humanidade tem muita gente ruim eu lembro que eu vi um não sei se foi uma foto ou foi um vídeo e a galera só fala da parte ruim da pessoa não fala daquele Kauan que levou não fala daquele Kauan que pode ter tirado alguém da depressão não tá ligado que só quer machucar parte da sexualidade entendeu? mas aquela pessoa queria achar no lugar dele não tem prazer por isso que vão lá meu amor ele foi pra Disney meu amor é lógico ele viajou ele viajou uma turma do mundo inteiro do mundo inteiro